Em 1 Coríntios 14, 33 está escrito, Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Então aqui na Bíblia, deixa claro que Deus, Ele não é Deus de confusão, Ele não é Deus de desordem, Ele é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de certeza, as coisas com Deus é sim ou não, não existe talvez, não existe acho para Deus. O nosso Deus, Ele é muito assim, é claro naquilo que Ele deseja para a nossa vida e também sobre aquilo que Ele não quer para cada um de nós. Agora vamos falar sobre discernimento espiritual, né? Aqui, acesso à palavra de Deus, à letra, qualquer um pode ter. Mas, na palavra do Senhor diz que até o diabo conhece, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E existem muitas pessoas que não têm o Espírito Santo e têm o conhecimento da letra. Mas quem traz a revelação é somente o Espírito Santo. Um versículo só, desse versículo que eu acabei de ler, pode sair milhares de pregações diferentes, só desse versículo. E quem traz essas revelações é o Espírito Santo de Deus. A gente está em um tempo, em uma geração, que muito tem se falado sobre espírito de engano. Você vê até vídeos na internet de profeta enfrentando profeta em cima do altar. Parece até ringue, né? O profeta vai e profetiza, aí o outro profeta se levanta e fala, você é um falso profeta. E vira aquela confusão. Mas será que quando aquele profeta se levanta para repreender outro profeta, será que realmente Deus está com ele? Só que as pessoas acabam aplaudindo aquilo que elas não conhecem. As pessoas acabam vibrando com aquilo que elas não entendem. Eu já presenciei muitas vezes ringue de profetas em cima do altar e os dois estavam errados. Deus não estava com nenhum dos dois. E a igreja lá, ó, vibrando. Então, é muito necessário discernimento. Extremamente necessário para estes dias, porque parece que as pessoas estão perdendo o temor, sabe? É um tempo difícil não somente para guerras e rumores de guerras e a natureza do jeito que está, tsunamis e essas coisas, terremotos. Mas em relação também ao caráter da humanidade, né? O ser humano, ele tem cada dia mais perdido o temor a Deus. E na palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando as pessoas perdem o temor a Deus, elas não têm sabedoria. Então, as pessoas não vigiam para evitar escândalos, não vigiam para evitar polêmicas. Tem crente que gosta de polêmica, tem crente que gosta de escândalo. Tudo isso não dá glória para Deus. Pelo contrário, tudo isso mancha a imagem da igreja, tudo isso envergonha o nome de Cristo. Então, tem muita gente que aplaude aquilo que envergonha a Cristo. Achando que Cristo está nisso e Cristo não está. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi para o deserto, ele enfrentou Satanás através do quê? Através da palavra. Somente da palavra. E Satanás, um ser inteligentíssimo, enfrentou Jesus também através da palavra. Ele não foi louco de usar outra arma para tentar enfrentar o próprio Deus. Satanás, ele simplesmente usou a palavra todo tempo e a todo momento para tentar Jesus. E Jesus simplesmente se defendeu a todo tempo e a todo momento só com a palavra. E aí você vê um monte de crente aí fazendo ringue em cima do altar, nem usando a palavra, porque a maioria não tem nem conhecimento. O que mais tem por aí é gente em cima do altar que nunca leu a Bíblia inteira. Tem um monte. Tem gente que é pastor e nunca leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez eu conheço. Eu conheço um monte de servos de Deus, denominados pastores, que nunca leram a Bíblia inteira. Para mim, para ser pastor, tem que ter no mínimo conhecimento bíblico de Gênesis a Apocalipse. Ter sim um conhecimento básico de teologia tem que ter, gente. Porque se for para ser pastor fácil assim, qualquer um vira, como está acontecendo, né? Hoje em dia qualquer um é pastor. E não é assim. As coisas de Deus é com ordem e decência. E o servo de Deus, ele tem que se capacitar para exercer tal função. Ele tem que estar pronto e preparado para exercer tal função. Por isso que tem tanta confusão dentro da igreja hoje em dia. Por isso que tem tanto escândalo, tem tanta polêmica. Porque é muita gente despreparada, sem conhecimento, sem espiritualidade, sem temor, sem intimidade com Deus em cima do altar. O povo também é culpado, né? Porque a ovelha merece o pastor que tem. Porque se a ovelha se submete a um pastor totalmente antibíblico, ela se tornou cúmplice desse pastor. Porque não é só dever do pastor ter conhecimento bíblico. É dever de todo cristão ter conhecimento bíblico. Então, a partir do momento que uma ovelha se submete a um pastor corrompido, ela é cúmplice e esse pastor não vai levar toda a culpa. Ela também vai levar a culpa porque a Bíblia está aqui, ó, para você ler. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu fui para a igreja, eu fui para tal igreja, eu passei por isso, passei por aquilo, eu já passei também, gente. Só que eu passei tendo conhecimento. Tudo que eu passei de ruim na igreja, eu já tinha conhecimento de Gênesis a Apocalipse. Imagina se eu não tivesse tudo de ruim, todas as humilhações, todas as afrontas, todas as perseguições, tudo de ruim que eu já vivi dentro da igreja com crente. Eu sofri já tendo conhecimento de Gênesis a Apocalipse. Imagina se eu não tivesse. Certamente já estaria desviada. É muito importante conhecimento. Não só da palavra, mas também você buscar conhecimento espiritual. Ter discernimento. E esse discernimento vai ter base na palavra de Deus. Qualquer discernimento, qualquer revelação que venha para você sem base bíblica, descarte. Todo discernimento, ele tem que ter base bíblica. A palavra do Senhor é a tua bússola. Até o mundo espiritual se submete a essa palavra. Ela é a palavra de Deus. Então, qualquer experiência espiritual, qualquer discernimento que você acha que venha de Deus, tem que ter base aqui. Mas eu tive que viver, eu tive que aprender para hoje estar dividindo aqui com vocês. E hoje, graças a Deus, o meu discernimento é muito bom. É muito difícil alguém me enganar, viu? Principalmente pastor, profeta. Porque Deus me capacitou, me lapidou. Mas para chegar até esse discernimento que eu tenho hoje, eu tive que levar uns sustos, né? Passei por muitas surpresas desagradáveis, né? E faz parte do processo, faz parte da vida. Tá bom? Mas tem aquela frase que fala assim, Sábio maior é aquele que não precisa errar para aprender. É aquele que aprende com erros alheios. Você não precisa quebrar a cara para aprender. Se você aprender com erros alheios, você está aprendendo também. A maior prova disso é que, tipo, eu tenho um testemunho de vida muito forte. Mas não é por isso que eu sou uma profeta forte. Eu sei que Deus usou isso para a glória dEle. Deus usou toda a minha dor. Ele usou todo o meu sofrimento. E Ele transformou isso em glória para Ele. Mas se Deus tivesse um propósito na minha vida, mesmo que eu não sofresse tudo o que eu sofri, eu creio que Ele iria me usar de qualquer jeito. A maior prova disso é Jesus. Nunca precisou ser pecador. Ele nunca precisou experimentar o pecado. Porque Jesus, além de Deus, Messias, Salvador, Ele também foi um profeta. Jesus exerceu todas as funções ministeriais. Ele usou todos os dons. E Ele nunca precisou ter um testemunho de um passado podre. Jesus não. A vida de Jesus, Ele foi muito perseguido quando Ele nasceu. Se você for analisar, a infância de Jesus foi tranquila diante de historiadores. Na Bíblia não relata, mas eu creio, que a infância de Jesus foi tranquila, a adolescência de Jesus foi tranquila, Jesus, Ele vivia no anonimato, Ele trabalhava como carpinteiro. Eu creio que Ele era um homem simples, humilde, que conversava com todo mundo. Eu acredito que Ele não era uma pessoa que chamava atenção, porque na Bíblia diz que Ele não chamava atenção. Na Bíblia deixa claro que a beleza dEle era normal, que Ele era uma pessoa normal. Ele não teve um passado podre, porque na Bíblia diz que Ele nunca pecou. Então, eu creio que Jesus teve, sim, uma vida tranquila, uma vida em paz. Ele não foi pobre. Eu creio que Jesus, Ele tinha uma vida, assim, de classe média, porque José era carpinteiro, e nesse tempo, quem era carpinteiro era classe média, não era pobre. Então, Jesus, até a fase adulta dEle, antes dEle ser revelado como Messias, é claro que Ele estudou muito. Jesus, Ele estudou demais, desde criança, né? Ele amava ir para o templo, Ele já tinha uma sabedoria enorme, porque quando Ele falava, os fariseus do templo, os sacerdotes, ficavam admirados, tipo, meu Deus, quanto conhecimento esse menino tem. Eu acredito que Jesus teve uma vida tranquila, não foi uma vida, assim, turbulenta, né? De testemunho pesado. E olha quem Ele se tornou, né? Então, você não precisa ter um testemunho pesado para ser grande em Deus. Não existe essa necessidade, tá bom? Mas se você tem um testemunho pesado como o meu, Deus vai usar isso para a glória dEle também. Amém?